Comportamentos e hábitos da pessoa, o sistema pode até sugerir já os corredores para a pessoa virar. Saiba, por exemplo, que a análise de dados mostra que quase 90% das pessoas, quando chegam no ponto de varejo, viram à direita. Você sabia disso? Quase 90% viram à direita, eles não viram à esquerda. Nossa, curioso isso. Eu faço isso, eu dobro à direita, não dobro à esquerda. Olha aí. Se você começar a analisar, quase 90%... Ah, mas eu viro à esquerda. Então, quase 90%. Vira à direita. Então, as grandes promoções, ofertas, valor agregado, por exemplo, quando você tem um ticket maior, quando você tem uma percepção de valor maior, como linha branca também e tudo mais, tudo à direita. Por quê? Você vira à direita quando você entra ou, minimamente, você olha à direita. Isso é humano, mapeado. Mapeado por câmeras, câmeras e sensores e tudo mais, que mapeiam esse movimento. Ou, simplesmente, por alguém que está direita, esquerda, direita e esquerda. Tecnologia é como fazer a coisa. Não precisa ser digital da NASA, SpaceX. Pega uma pessoa, quando muito estiver livre, você mesmo começa a marcar. Quem entra na tua loja vai direto ver sapato. Quem entra na tua loja vai direto ver pneu. Quem entra na tua loja vai direto comprar óleo. E eu não preciso engraçar. Eu não tenho dúvida slime. Não deixe uh видео. Emaybe lembrança balança. E E aí E aí Obrigado.